Galera, aqui na loja Pet Locos do Guarujá, o endereço vai estar aqui na descrição do vídeo Tem essas ferinhas para serem adotadas aqui, ó Vários! Tem mais aqui, ó Ai, que neném! Tem de todas as cores do especial, ó Olha que legal! Esse aqui parece a tua vida, ó Olha que bonitinho! Oi, meu Deus! Tem aquele todo branquinho ali atrás também, ó Super bonitinho Pequenininho de tudo Tem esse aqui que tem até os olhos azuis, ó Olha que legal! Ai, que coisa mais gostosa! Ó, ó, ó Eu quero! Ai, ai! Olha o xereto aqui! Olha o xereto! Eu também quero colo! Me leva pra casa! Eu também quero ir! Que coisa vai tudo, meu! Tá bom! Vem pouquinho no colinho! Gente, quem quiser adotar Catinhos disponíveis, já desmamados Napete loucos aqui no Guarujá, hein, galera! Ô, delícia! E, ó, fizeram até um playground, ó Fizeram um buraco aqui Esse aqui tá até com gravata, ó É! Fizeram um buraco ali, ó Pra eles ficarem escalando de baixo pra cima De cima pra baixo Aqui embaixo, ó Oi, gato! Olha aqui embaixo! Ó, danadinho! Tá tentando fugir na sua cabeça, Fábio! Ia pular em mim, é? Filma aqui o do andar do subsolo Ei, fogadão! Só dormindo aí, rapaz! Aí, ó! Tranquilinhos esses, hein? Ou já brincaram demais? Estão tranquilos por enquanto, ó! Quantos gatos tem aqui? Não parei pra contar pra não ficar desesperado Quinze! Bastante! Quinze bebês, gente! Bastante, amor! Precisando de papai e mamãe! Galera, quem quer levar um bichinho desse pra casa aqui já sabe, hein! Tô chegando, galera! Bora pedir papai e mamãe um gatinho de Natal? Tem quatorze, eu acho! Quatorze gatinhos aqui! Só escolher, galera! E o branquinho vai ser nosso! Ai, ai! Estão todos os animais cuidados? É, por enquanto acho que não são todos! Tá! Ai, mas vamos estar em breve! Os de baixo! Os de baixo, então! É que eles aqui chegaram hoje! Os de cima! Muito lindo! Muito, muito! E o branquinho vai ser nosso! Se eu não tivesse dez gatos, mais um resto de gatos... Um oi, pequeno! Ai, meu Deus! Ó, galerinha! Fica aí a dica, hein! Vocês são os peças, hein! Os peças, hein! Adotem e sejam felizes! Caraca, a unha deles é pior que de adulto! Tá bom! Mostra aqui a logo da Petloucos! Vamos lá! Pra quem chegar aqui... Ó, a Avenida Marjorie Prado, conhecida também como a Estrada de Pernambuco, tá aqui! E a Petloucos, tá aqui, ó! E aqui a logo! Viu essa logo gigante, bonitona aqui e já chegou na loja! Só falar aqui, Marcelo, Geis, Alvaro, a turma toda aqui vai te atender super bem! É ou não é? Tchau! Até o próximo vídeo! Até!